Olá, pessoal! Iniciamos a semana com uma novidade para matar a saudade das aulas de espanhol e português. A Escola do Legislativo vai promover, na quarta-feira, dia 30, a live Encontro de Idiomas com as professoras Laene Amaral e Aimara Allen. E a gente com certeza agarrou isso porque a gente também sente muita falta deles e de ficar ministrando a aula, tirando as dúvidas deles presencialmente. A live será transmitida ao vivo aqui pela TV Assembleia e também pelas redes sociais do Poder Legislativo. Durante o encontro, as professoras responderão as dúvidas dos internautas. Quer saber mais? É só acompanhar nossas redes sociais e até o nosso próximo encontro! Legenda Adriana Zanotto